Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha mãe, e eu sou a Mariana, e eu sou a Cláudia, que vocês não me conhecem, mas hoje eu tô no canal da minha mãe, que eu vou falar um pouquinho e minha mãe, do que a gente tava pensando em falar. Primeiro, vai ser a minha mãe, fala mãe. Isso, o que acontece? A gente tava lendo uma bíblia, eu e a Mariana, uma bíblia infantil, que tava falando sobre a criação, né? Como Deus criou o mundo, e a gente leu sobre o primeiro dia da criação, onde Deus fez a separação entre o dia e a noite. E a noite, exatamente. Então agora a gente vai para as próximas etapas, onde ele vai falar sobre o que ele fez nos próximos seis dias, porque, como todo mundo sabe, Deus criou o mundo em sete dias. E também, gente, a gente leu um capítulo que é as naturezas, eu não lembro muito, mas foi que a natureza o que, mãe? Que a natureza mais bonita, né mãe? Criou o mundo, que foi Jesus. E aí, teve até um bebê que ficou lá, olhando para os animais, bem bonitinho, uma mamãe pata e bebês patos. Mas Jesus, ele, a gente não deve fazer essas coisas que todo mundo faz. De estragar a natureza, de jogar lixo no chão. Mas também, mãe, não é só isso, não. Aquelas pessoas que não gostam de Jesus, mas mesmo assim estão vendo o nosso canal. Que importa, a gente fala de Jesus e ela está vendo o nosso canal, que a gente fala de Jesus. E também, o Jesus morreu na cruz para salvar os nossos pecados. É verdade. E a gente fica triste por isso. É verdade. Não é, mãe? Com certeza. E aí, eu e minha mãe e meu pai, que estão trabalhando, não podem vir para cá. Estão brincando, não estão trabalhando, não. Mas aí, a gente não fala coisas ruins. Meu pai, tipo assim, meu pai, eles gastam dinheiro comprando muita coisa para mim e todo mundo quer ter. Mas aí, eu não empresto, só empresto se a pessoa precisar, igual um amigo meu lá na escola, que é esse daqui que vocês estão vendo. Se vocês não estão clicando ler, jardim é a escola ou fonte de Davi, isso daqui que está aqui. O short é a mesma coisa, mas é a luz. Mas aí, ele lá, ele estraga tudo. Se a gente emprestar alguma coisa, que é minha professora, emprestar alguma coisa, o que que ele faz? Mas, ele fala, o que ele pega a borracha, que é que empresta e morde, rabisca. O que que você tem para falar com isso, mãe? Você não pode estragar as coisas, tem que dar valor. Eu hoje emprestei, mas aí, ele estava brincando com a minha borracha, que eu vi com o meu próprio dólar. Aí, o João Paulo estava fazendo o que com a minha borracha? Aí, ele... E ele estava quase jogando, quase aqui, ó. Eu vi ele com o lápis assim, ó, rabiscando. E a Sofia, todo mundo tem que ser igual a Sofia e o Samuel. Né, mãe? Eles, são quietinhos. Eles, faz tudo certo. E a Mariana? Como eu, né? Né, tu é quietinha. Mais ou menos, gente, que eu sou papo sapeca. Então tá, gente. Até o próximo. Tchau.